Olá meus amores, desculpa aí pelo cachorro, tá? É que tem outro gatinho aqui Eu vou mostrar a vocês as minhas plantinhas Bom, meu nome é Solange Kelly, sou do canal Suco Lindas da Sol E vim aqui pra dar uma explicação a vocês porque que eu não tenho feito vídeo Se vocês estão vendo as minhas plantinhas não tão bem Porque eu não tô podendo gravar, olha só, tá vendo? Ele tava morrendo, aí eu peguei esses aqui e plantei aqui Esse rabinho aqui também começou a sair da terra Porque quebrou lá de cima e eu coloquei aqui Quebrou do maior, né? Da mamãezinha dele Então, a situação é essa, gente Tem umas que ainda tão bem Aquela ali tava cheia, agora já tá... não sei se dá pra vocês verem Vou tentar puxar aqui pra vocês Não tá dando Olha, tava cheinha, agora não tá mais Estão vendo? Aqui é Pepe Pepe tá ali, é oriçada É... Ah, Pepe, olha pra cá Fala oi pra eles Então, deixa eu explicar a vocês, meus amores Enquanto eu mostro aqui Isso aqui também Tentei salvar, morreu Barba de Moisés Esse cactuzinho aqui Tá brotando Essa Jade que eu falei, que eu ganhei tudo É... Ela quebrou O peso dela caiu, quebrou Então, gente Eu não tenho gravado o vídeo Porque... Tô doente Né? Fui parar no hospital essa semana E... É... Tá ficando complicado Um pouquinho complicado pra mim Mas... Vou falar uma coisa pra vocês Deus é fiel, né? E tenho certeza que indo ao médico Eu vou me recuperar Aos poucos, mas vou me recuperar E vou tentar... É... E vou voltar Se Deus quiser A fazer vídeo pra vocês Segunda, quarta e sexta Tá bom? É isso que eu vim falar com vocês Dar uma explicação, né? Porque... Vocês merecem Gente, muito obrigada Aqueles que se inscreveram, né? É... Porque eu tava parada Sem filmar, sem gravar Obrigada Aqueles que se inscreveram agora É... Gratidão Gratidão a todos Aqueles que já estão comigo Desde o começo Tá? E... É isso, gente Só agradecer a vocês E me desculpar Por não poder tá fazendo o vídeo Porque... Eu ainda estou doente É... Hoje vou ao médico Como já disse E... Se Deus quiser Vou me recuperar E vai dar tudo certo, tá? Um grande beijo Fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos E gratidão Gratidão sempre, gente Fui Tchau 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 Tchau